Saudações, investidores. Bitcoin agora é cotado a 61.900 dólares. Bitcoin que segura no 60K e tem forte rompimento para cima. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse Price Action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Além disso, também vamos falar um pouco sobre o Congresso dos Estados Unidos, que aprovou o pacote trilionário. Bem-vindos a Investidor Madero. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Hoje, a gente começa a mandar conteúdo no canal de atualizações de trading. Então, se você ainda não participa do canal do Telegram, fortemente recomendo que você vá no primeiro link na descrição. Vamos ter, a partir de amanhã, 10 aulas te mostrando os principais erros dos pequenos investidores das sardinhas e como as instituições tiram vantagem disso. O objetivo, obviamente, vai ser mostrar para vocês como vocês podem trabalhar como baleia, como instituição. Então, participa, não percam essas aulas. Hoje, vamos começar aqui focando numa análise técnica do Bitcoin. Vamos falar desse, entre aspas, falso rompimento que a gente teve aqui para baixo e para a gente ter respeitado os 60 mil dólares, que é importante. Vamos falar um pouco sobre a recuperação do preço agora. O que a gente quer ver, para a gente realmente acreditar que o Bitcoin vai continuar subindo. Além disso, no vídeo, vamos focar aqui na análise de sentimento, que melhorou, tá bom? A gente precisa falar sobre esse nosso long short rate caindo, né? E por que a análise de sentimento é tão dinâmica assim e como a gente opera ela em diferentes tempos gráficos. E, para começar o vídeo já, eu quero falar um pouco sobre a notícia, né? Que pode ter ajudado o Bitcoin, sim, ontem a subir. Porque o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão proposto pelo Biden, tá? Inclusive, tem outro pacote de 1,7 trilhão aí que o Biden está tentando passar. Eu achei muito sintomático a gente conseguir ver esse número de 1,2 trilhão porque hoje toda a capitalização do Bitcoin não chega a isso. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo? Ele está criando uma capitalização superior ao Bitcoin assim, sem basicamente nenhuma oposição, sem basicamente nenhum problema, né? Putz, se existisse um dinheiro escasso, inconfiscável e que o governo e os bancos centrais não pudessem meter a mão. Se existisse, né? Pô, galera, numa boa, quem não tem Bitcoin hoje é completamente maluco, tá bom? A gente vê isso não só nos Estados Unidos, mas todos os governos criando e criando dinheiro, furando o teto de gastos e transformando cada vez mais a nossa moeda em lixo, tá bom? Então, eu fortemente recomendo que antes de você começar a ver os vídeos especulativos aqui, você estude a fundo o Bitcoin se você ainda não estudou. Acho que quase todo mundo já estudou. E tenha Bitcoin para o longo prazo. Eu acho que é a única maneira da gente se proteger dos governantes, dos bancos centrais e de toda a responsabilidade que eles vêm fazendo, não nos últimos anos, mas desde a criação do Estado e do dinheiro, tá bom? Eu sempre recomendo um livro aqui, foi um livro assim que estralou a minha cabeça para o quanto, eu já até conheci o Bitcoin, mas para o quanto o Bitcoin realmente é importante e o quanto o Bitcoin valia há muito tempo já atrás, quando eu comecei a comprar ele. O livro chama O Que o Governo Fez Com o Nosso Dinheiro, tá bom? É um livro pequenininho, um livro baratíssimo que você pega na Amazon e é um livro que você tem que ler, tá bom? Não vai mudar a sua cabeça em relação ao dinheiro, à inflação e o papel do Bitcoin no futuro, tá bom? Depois que eu li esse livro, eu soube que o Bitcoin ia a 10 mil, a 20 mil, a 50 mil, a 100 mil, talvez até muito mais. Então, leia o livro, beleza? Vamos lá. Então vamos aqui hoje, já começar na nossa análise técnica, né? Ontem a gente estava formando esse nosso padrão aqui, que é uma Bearish Rising Wedge, correto? Ontem a gente estava falando sobre esse rompimento, que foi um rompimento sem volume, né? E esse é o primeiro ponto que a gente sempre tem que destacar quando a gente, por exemplo, quer apostar numa queda, numa tendência de alta muito forte que a gente está. Se a gente não tem um volume confirmando essa queda ou essa mudança de tendência, fica complicado, né, galera? Então por que, né, que a grande maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado em rompimentos? Por quê? Porque a grande maioria dos rompimentos é falso. A grande maioria dos rompimentos é falso porque as pessoas não esperam confirmações importantes para operar esses rompimentos. Inclusive, uma das aulas que a gente vai fazer lá, aqui, só você clicando aqui no Telegram, é basicamente uma aula de rompimento, eu passando a estratégia de Breakout Pro, que inclusive eu estou devendo para vocês há um tempinho, né? Para vocês entenderem como você deve operar um rompimento. Então participa, tá? Clica aqui embaixo no Telegram. Basicamente, como a gente não tem volume, a gente já poderia fazer isso aqui. atualizar simplesmente essa linha de tendência aqui, tá? E outro ponto muito importante, os 60 mil dólares, né? 60 mil dólares era o ponto que o preço precisava segurar. E ele segurou, beleza? Então a gente continua olhando para se romper os 60 mil dólares, provavelmente teremos problema. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar, também não temos volume na nossa recuperação. Então não é aquela recuperação que a gente fala, ó, vai daqui. A gente precisa ver força, né? Não teve volume para baixo, a gente não se complicou entrando em short aqui. Não tendo volume para alta, eu não vou me complicar entrando num long aqui antes de uma confirmação maior. Bom? Mas, abaixando o tempo gráfico indo para uma hora, a gente pode ver algo importante. A gente pode ver que o preço conseguiu passar nessa nossa zona, que era uma zona perigosa, né? Aqui embaixo, só tinha um ponto de controle aqui, se a gente voltar um pouquinho o tempo aí, lá para o dia 29 de outubro, na pegatura dessa amostragem. Então, sem dúvidas, foi um rompimento interessante, tá? Mas a gente ainda vai ter bastante... Vamos ter desafios aí para o Bitcoin conseguir retomar alta, tá bom? Então, acredito que a gente romper... A gente precisa ver esse volume, né, galera? Então, romper esse topo aqui do 62.500 seria muito bom. Romper o 63.500 seria quase uma confirmação, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir romper esses dois aqui sem aparecer volume, beleza? Então, nesse momento, eu fico de olho aqui para um volume aparecer para a gente pensar novamente na alta no Bitcoin. Nesse momento aqui, acredito que a gente está em uma no trading zone, tá bom? É um pouco parecido com o que a gente estava aqui, né? E acabamos vendendo à medida que o preço foi subindo aqui, correto? Continuando e indo para uma análise mais de curto prazo, na 15 minutos. No 15 minutos, parece que a gente está formando um triângulo aqui, né? E é um triângulo depois de uma tendência de alta, então a gente tem uma ligeira maior probabilidade de acabar rompendo ele para cima. Porém, é um triângulo que normalmente eu não gosto de operar esse rompimento de continuação aqui. Por quê? Porque a gente tem muito volume justamente nos topos, tá? Os dois maiores volumes do triângulo estão nesses topinhos. Quando isso acontece, a gente não opera o rompimento da linha de tendência. Por quê? Porque tem pessoas presas nesse topo que podem gerar uma oferta e dificultam o preço de ultrapassar. Então, o que a gente espera? O rompimento do topo é teste aqui, pode ser oportunidade. Beleza? Continuando e indo para uma análise de sentimento. Na análise de sentimento, a gente começa aqui falando um pouco sobre esse rompimento para cima, tá? E como os nossos indicadores de sentimento se comportaram. Primeira coisa que eu acho que salvou a gente de, por exemplo, shortar o Bitcoin, ou seja, apostar na queda de grandes instituições abaixo. Galera, talvez esse seja um dos indicadores mais importantes, né? O heatmap, ou então o volume aqui do orderbook, né? Não volume, mas o orderbook em si. Inclusive, vai ter uma aula sobre orderbook, sobre heatmap, também nessas próximas semanas aí que a gente vai ter a campanha de lançamento do projeto. Beleza? Então participa aqui. Basicamente, né? Quando a gente tem um rompimento para baixo, igual era aqui no curto prazo, vamos supor, o preço para nos 60 mil dólares, começa a subir. E a gente olha aqui, nos 60, nos 59, 500, 59, 58 mil e 500, tinham milhares e milhares de bitcoins, era muito difícil o preço ir caindo. Aquela coisa, quando ele vai, ele pode ter um movimento drástico, um apocalipse, né? Mas, na maioria das vezes, quando a gente tem tantas ordens assim, o preço acaba segurando. Tá bom? E quando a gente entra num ponto desse, né? O preço rompendo para baixo, com todos os indicadores de sentimento feio, mas com muita instituição acumulando abaixo, a gente entra de novo numa no trading zone, né? Apesar dos indicadores de sentimento estarem confirmando uma baixa, digamos assim, a gente tem muita baleia embaixo segurando. E como a análise de sentimento dita para a gente operar com as baleias, eu não vou operar contra elas. Não vai ser eu que vou estar aqui vendendo nesse fundo. Parece tanto de instituição colocando ordem abaixo do preço, tá bom? Então, por isso que o order book é pré-requisito fundamental, é o único pré-requisito fundamental das nossas estratégias na Bellotrade. Todas elas, o order book tem que estar a nosso favor. Tranquilo? Continuando, então, e atualizando os indicadores de sentimento. Vamos lá. Primeira atualização que a gente pode fazer é o long-short rating. Ele caiu, né? Ontem estava em 3,4 no último vídeo. Agora aqui está em 3,05, tá? Isso não é bom, mas este movimento aqui é bom, tá? É um movimento que não brilha meus olhos também, por quê? Não tem aumento significativo no Open Interest, ficou flat, né? Ou seja, ficou consolidando aqui, não foi para nenhum dos dois lados. Mas é bom, tá? É bom a gente subir com o Open Interest caindo. E o ideal seria que a gente visse esse rompimento forte que a gente precisa com uma queda drástica e um aumento no Open Interest. Se isso acontecer, vamos voltar a ficar mais otimistas no Bitcoin. Nesse momento, né, quando a gente demonstrou essa força, a gente volta a ficar um pouco mais neutro, digamos assim. Mas eu não consigo ficar muito otimista enquanto eu não ver essa força, enquanto eu não ver uma melhora um pouco mais significativa dos indicadores de sentimento. Tranquilo? Continuando aqui, o CVD continua subindo, tá? Então a gente está no ponto mais elevado do CVD em bastante tempo. Então isso é um fator de risco. Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente teve bastante compra no mercado, tá? Cerca de 200 milhões aqui no topo. Ou seja, realmente é um ponto importante. Assim como os pontos de fundo que a gente tem aqui, né, galera? Teve liquidação, tá? Então, por exemplo, quem estava olhando para realizar, foi um pouco mais paciente, não realizou tanto aqui, igual, por exemplo, eu acabei realizando, não estava... Estava um pouco pessimista, né? Poderia ter realizado em dois pontos, tá? Primeiro, nessa liquidação aqui de cerca de 1 milhão, nos 61.300 dólares, que era, sim, uma resistência também, né? E segundo, nessa... O melhor ponto, né? Onde a gente foi ali nos 62.600, muita gente comprou no mercado e muita liquidação. Esse era o melhor ponto para realizar. Não à toa, a gente começou uma consolidação a partir daqui. Tranquilo? Para finalizar, falando um pouquinho sobre os suportes, que eu acabei esquecendo, a gente tem um suporte aqui do nosso triângulo. Eu vou destacar os 61.500. Fortezinho importante. Se perdê-lo, a gente vai ter que olhar para esse suporte aqui mais abaixo, na região do 61, tá? Se perder os 60.800 ali, para mim, problemas. Se isso acontecer, a gente vai ter que olhar para as ordens das instituições, onde elas estão colocando essas ordens, tá bom? Nesse momento, ainda continua lá. 59.500, 58.000, 58.000, 58.500. Ordens muito grandes, não? Inclusive, temos neutralidade no order book nesse momento, no 1%, mas no 2,5%, até os 60.000 dólares, por exemplo, já tem mais instituição tentando comprar. Não é algo tão gritante igual ontem, mas já tem mais instituição tentando comprar. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo as instituições tentando não deixar o preço cair. E ontem alguém me fez uma pergunta muito, muito boa, falando, pô, Pablo, mas o long short ratio, ele está em 3. Por que as instituições não querem que o preço caia? Não seria natural que elas deixassem o preço cair para captar a liquidez e depois voltassem ele subir? Falei, cara, ótima pergunta. Mas não é assim que o mercado funciona. O mercado, ele não basicamente segue uma teoria sempre e não muda dessa teoria. A gente tem uma teoria que sim, na maioria das vezes isso acontece, mas a gente tem que lembrar que a gente está num mercado competitivo. A gente não está num mercado de complô entre instituição e sardinha, que as instituições sempre vão mandar o mercado para ferrar as sardinhas. Não. A gente tem instituições que estão competindo entre si também. Então, se uma instituição já conseguiu acumular tudo o que ela quer, se uma não, né? Se várias já conseguiram acumular tudo o que ela quer, o que elas querem, elas já podem mandar o mercado para o outro lado, deixando as outras que queriam acumular mais abaixo a ver navios. Então, a gente tem que lembrar que a gente está num mercado competitivo e toda teoria que a gente faz na análise de sentimento, assim como na análise técnica, é probabilidade, tá bom? Eu acho que, realmente, para você pegar isso, é só na prática. É só no dia a dia. É só você olhando centenas e centenas de vezes o comportamento desses indicadores. Porque a partir daí, você vai perceber que não existe nada certo no mercado. O que existe é uma probabilidade e o que os indicadores nos dão, técnicos são uma pequena vantagem, de sentimento são uma grande vantagem para a gente operar e conseguir ter um viés positivo no mercado, ou seja, acertar mais do que errar. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixe aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Hoje eu tive que falar um pouco sobre esse pacote aqui para lembrar a vocês que aqui a gente especula muito no curto prazo. Meu trabalho como trader dita que é isso que eu faço, isso é assim que eu rentabilizo mais o meu capital. Então é uma especulação de curto prazo, mas eu nunca fecho os olhos para o meu lado investidor. E cada notícia que a gente tem nos Estados Unidos, no Brasil, de responsabilidades governamentais em relação ao nosso dinheiro, só me deixam mais confiante de que eu escolhi o ativo certo, a carreira certa, tudo certo. E eu estou fazendo um investimento muito bom, muito correto no Bitcoin no longo prazo. Beleza? Então é isso, um forte abraço. E deixe aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Hoje mais à noite tem vídeo, tá? Inclusive vou soltar um vídeo falando um pouco sobre a campanha, como que vai funcionar a campanha, tá falando qual vai ser a aula de amanhã, qual que vai ser a aula depois de amanhã nesse vídeo. A gente vai falar muito sobre isso e sobre toda essa dinâmica da análise técnica e em especial de sentimentos, sardinhas e instituições nas próximas semanas até o lançamento das novas turmas do projeto que serão no dia 16 de novembro. Tá bom? Então é isso, um forte abraço. Eu acho que hoje a gente merece uma musiquinha aí em homenagem a 1,2 trilhões de dólares nos Estados Unidos e ao furo do teto de gastos no Brasil. Não são coisas boas para o nosso dinheiro, mas são coisas boas para o Bitcoin. Então vamos de musiquinha. Bitcoin, please go to moon Stop going sideways now Don't have ice say We're going down to 1k But Mr. Novogratz say We have Atomedal Atomedal Novogratz is bullish Atomedal Bitcoin could be at 40,000 Let us go to moon